Encontro ao hotel de Grapa do Ciclo, tá lá? Sabe, eu... Andei muito para este dia agora, vou fazer a dor do dia. E agora, com a vista que eu tenho, a gente está mal para ver minha casa, para ver aqui. Também esquece que eu ia estar na minha casa, viu? Portanto, quando eu não vi a gente tem que ficar, vamos ver como uma espécie de uma espécie de madrugada. Estamos no somente de energia. Ok... Epa... Fila! Viva v sáb... Fila! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL